Planeta Língua com Aldo Bisoc Recentemente o Enem apresentou uma questão sobre o Pajubá, um suposto dialeto secreto da comunidade LGBT. Muito bem, essa questão causou bastante polêmica, não só pela temática, mas também pelo fato de considerar o Pajubá um dialeto. Mas será que o Pajubá é realmente um dialeto? Então eu resolvi fazer esse vídeo para explicar a diferença entre língua e dialeto. Para a linguística, língua é qualquer sistema de comunicação formado de sons locais que se agrupam para formar palavras, que se agrupam para formar frases, que se agrupam para formar textos. Portanto, língua é todo sistema linguístico formado por um léxico, uma gramática e uma fonologia, isto é, um conjunto específico de fonemas. Não importa se falada por milhões ou por apenas algumas dezenas de pessoas. Não importa se com longa tradição cultural ou se usada apenas oralmente. Não importa se usada em situações solenes ou apenas em bate-papos informais. No entanto, é comum a divisão muito mais política do que linguística das línguas em idiomas e dialetos. Tanto essa divisão é política que o linguista Max Weinreich costumava dizer que um idioma é um dialeto com um exército e uma marinha. É bem verdade que muitos empregam a palavra idioma como sinônimo de língua. Eu mesmo faço isso muitas vezes por simplicidade. Aliás, a língua portuguesa não oferece muitos sinônimos para a palavra língua. Idioma é uma língua de uso corrente dotada de expressão escrita em nível formal e uso sistemático na comunicação diária, nas relações de trabalho e comércio, em documentos oficiais, nas comunicações de massa, como livros, jornais, revistas, rádio, tv, internet, não restrito a um pequeno número de localidades e, acima de tudo, expressando um sentimento de identidade étnica ou nacional por parte dos falantes, independentemente de ser ou não oficialmente reconhecida. Trocando em miúdos, idioma é uma língua falada pela totalidade ou por uma ampla parcela da população de um país que não apenas produz textos escritos, mas textos de grande importância social, seja porque tenha grande difusão ou porque tenha caráter formal, solene ou oficial. Já dialeto é uma língua de uso corrente dotada ou não de expressão escrita, mas sem tradição literária, independentemente de ser ou não oficialmente reconhecida. Um dialeto se fala em casa, com os amigos, nele se podem escrever poemas e canções populares e, por vezes, os mais velhos e os menos letrados o têm por única língua. De todo modo, dado seu caráter informal, o dialeto não produz textos importantes. Além disso, é sempre falado por uma minoria da população e esta geralmente sabe falar também o idioma oficial do país. É nesse idioma que essas pessoas se expressam em situações formais. Pode até acontecer de um ou mais dialetos serem falados pela maioria da população, mas mesmo assim esse dialeto mantém o seu caráter doméstico e informal. Os idiomas são normatizados, o que significa que, além de uma expressão popular, eles têm uma norma culta, em geral regulamentada por uma academia. Vamos dar um exemplo concreto. Vocês já devem ter ouvido falar do galego, não é? O galego é uma língua falada no noroeste da Espanha numa região chamada Galícia ou Galiza. Quanto ao nome da região, embora existam as duas designações Galícia e Galiza, eu prefiro Galícia, que é a forma que vem diretamente do latim. Além disso, Galiza é o modo como os próprios galegos escrevem o nome da sua região. Eles pronunciam Galícia ou Galifa. Então, em português, chamar a Galícia de Galiza é mais ou menos como chamar a Alemanha de Deutschland, ou chamar a Inglaterra de England. Portanto, daqui pra frente vamos falar sobre a Galícia. Pois bem, até o século XIV existia uma língua chamada galego-português, ou galaico-português, que foi a língua que deu origem tanto ao português quanto ao galego. O que acontece é que o português logo se transformou num idioma de cultura. Ele passou a ser usado na literatura e também nos documentos oficiais do reino de Portugal. Enquanto isso, o galego, que até o século XIV produziu uma grande literatura, e era a língua de um reino independente, o reino da Galícia, acabou se transformando num mero dialeto, na medida em que a Galícia foi incorporada pelo reino da Espanha, e essa língua ficou relegada a um uso puramente doméstico, informal. No século XIX, houve um movimento na Galícia chamado ressurgimento, que quer dizer ressurgimento, que voltou a utilizar o galego como língua literária. Mais recentemente, após o término do regime franquista na Espanha, em 1975, o galego foi reconhecido como uma das línguas oficiais da Espanha. Portanto, o galego é uma língua que já foi durante muito tempo considerado um dialeto, e hoje tem o status de idioma, inclusive produzindo uma larga literatura, tanto de ficção quanto de não-ficção. Existe uma questão interessante, porque como o galego e o português nasceram de uma mesma língua ancestral, são duas línguas muito parecidas. E aí, suscita-se a questão, o galego é realmente uma língua, ou ele é um dialeto do português? Bom, como eu disse no início desse vídeo, uma língua é um sistema linguístico que tem seu próprio léxico, sua própria gramática e a sua própria fonologia. O galego tem exatamente essas características. Ele tem o seu próprio léxico, ou seja, ele tem um vocabulário próprio, que em grande parte é semelhante ao do português, mas também é diferente. Ele tem a sua própria gramática, que é parcialmente diferente da gramática do português. E ele tem, sobretudo, a sua própria fonologia, que é bem diferente da do português, porque os fonemas do galego são diferentes dos fonemas do português. Então, o galego é uma língua. Agora, a questão é, ele é um idioma ou um dialeto? A partir do momento em que essa língua é reconhecida como um dos idiomas oficiais da Espanha, a partir do momento em que ele produz em massa documentos, inclusive documentos formais, ou seja, livros, textos de internet, documentos e outros tipos de textos formais, nós podemos dizer que o galego é um idioma. Pelo fato de ele ser muito próximo do português, muitos acham que o galego deveria ser considerado como parte da lusofonia, ou seja, como parte da comunidade de falantes da língua portuguesa. Eu particularmente considero o seguinte, português e galego são dois idiomas distintos. Eles são muito próximos, assim como, por exemplo, nós temos na Noruega, dois idiomas, o norueguês Buchmann e o chamado neonorueguês, ou o norueguês Ninosk. São duas línguas muito próximas também, mas são consideradas dois idiomas, e ambos têm caráter oficial na Noruega. Então, no caso do galego, nós podemos dizer que ele não é um dialeto, ele é de fato um idioma. Isso não impede que ele seja integrado na lusofonia, desde que a gente considere que existem, então, dois tipos de língua portuguesa, o português lusitano e o português galego, da mesma forma como existe na Noruega o norueguês Buchmann e o norueguês Ninosk. Um dialeto pode ser tanto uma língua aparentada ao idioma oficial do país, como pode ser uma língua sem nenhuma relação com esse idioma oficial. Por exemplo, no caso da Itália, nós temos como língua oficial o italiano, e nós temos uma série de dialetos ali, por exemplo, calabrés, napolitano, piemontese, etc., que são todos línguas aparentadas à língua italiana. Já no caso da África, nós temos países em que a língua oficial é o francês ou o inglês, por exemplo, e as línguas nativas são chamadas de dialetos em relação ao francês, inglês, etc., justamente porque são línguas sem expressão escrita, são línguas que não produzem documentos, não produzem literatura e assim por diante, mas que não tem nenhum parentesco nem com o francês, nem com o inglês, nem com nenhuma língua europeia. Um dado interessante é que quem fala um idioma nacional e um dialeto regional é tão bilingue quanto quem fala dois idiomas. Em geral, o que faz uma língua ser considerada um dialeto e não um idioma é a ausência de tradição literária, o não reconhecimento dessa língua pelo Estado ou ainda a falta de prestígio cultural. Mas por que existem dialetos? Por que os habitantes de um país não falam todos a mesma língua? Como nós sabemos, as línguas evoluem com o tempo. Quando isso não ocorre ou ocorre muito lentamente é porque alguma força, por exemplo, a escola, está agindo em sentido contrário. As línguas evoluem graças às constantes mutações. Pequenas alterações no vocabulário, na gramática ou na pronúncia das palavras ocorrem o tempo todo em vários pontos do território. Quando eu lanço uma pedra na água, observo formarem-se várias ondas concêntricas, com círculos cujo centro é o ponto onde a pedra tocou a água. Se eu jogar várias pedrinhas ao mesmo tempo na superfície calma de um lago, vou ver as ondas geradas por cada pedra se sobrepondo. Mas essas ondas só chegam até um certo ponto, pois vão perdendo força à medida que avançam. Elas também podem ser barradas por algum obstáculo, como uma ilhota no meio do lago. É isso que acontece com as mutações linguísticas. A partir do momento que elas surgem, elas começam a se replicar. Isto é, a passar de falante em falante, se espalhando num certo raio a partir do ponto de origem, até perderem força ou serem barradas por algum obstáculo, como um rio ou uma montanha. A sobreposição de todas essas ondas linguísticas faz com que o mapa linguístico fique parecendo uma verdadeira colcha de retalhos. É por isso que em nações muito antigas, como a Índia ou a Itália, existem muitos dialetos. Como em cada lugar acontecem mutações distintas, após algum tempo, os falares de cada região começam a ficar muito diferentes uns dos outros. Quando se trata de lugares distantes, em que a comunicação é mais difícil, a tendência é que essa diferença linguística fique cada vez maior. Por essa razão, há mais semelhança entre a fala de um pernambucano e um paraibano do que entre a fala de um pernambucano e um gaúcho, por exemplo. Outro fator que contribui para as diferenças regionais é a convivência ou a sobreposição de línguas. Vamos tomar o exemplo do Império Romano. À medida que os romanos foram ocupando territórios para formar aquilo que viria a ser o Império Romano, eles foram deparando com povos que já falavam outras línguas. Quando eles ocupavam esse território, eles muitas vezes respeitavam a língua que era ali falada. Mas o que acontece é que a partir do momento em que aquele território era incorporado ao Império Romano, os próprios falantes das línguas nativas daquele território acabavam tendo que falar latim para poder exercer a sua cidadania. Com isso, em cada região do Império Romano, nós tínhamos o latim sendo falado por pessoas cuja língua nativa era diferente. Isso fez com que em cada região, em cada província do Império Romano, surgisse num primeiro momento um sotaque diferente, uma pronúncia diferente. E também, com o tempo, vocabulários diferentes, como nós temos também aqui no Brasil, nos dias de hoje. Mas como as comunicações na época eram muito mais difíceis do que hoje, começou a haver uma dialetação do latim. Então, a partir de um certo momento, essas diferentes influências recebidas pelo latim de populações que falavam outras línguas passaram a gerar dialetos do latim. Com a queda do Império Romano, a fragmentação linguística passou a ser ainda maior, já que não existia mais um poder central estabelecendo uma língua padrão a ser usada por todos. O que aconteceu é que o Império Romano se transformou numa coxa de retalhos de dialetos. Mais tarde, na Baixa Idade Média, alguns desses dialetos começaram a produzir literatura. E, por isso, começaram a ganhar prestígio. Esses dialetos que começaram a produzir literatura foram, pouco a pouco, se transformando naquilo que viria a ser os idiomas europeus modernos. Enfim, os idiomas nada mais são do que dialetos que ganharam prestígio ou porque produziram uma literatura importante ou porque eram falados pela classe dominante da nação. Então, todo idioma nasceu como dialeto. Muito bem, é muito comum a gente ouvir dizer que no Brasil não existem dialetos, que, apesar do enorme território brasileiro, todos nós aqui falamos a mesma língua. Na verdade, todos nós, no Brasil, falamos o idioma português, o português do Brasil. Mas será que o Brasil não tem mesmo nenhum dialeto? E o dialeto caipira? Quando a gente depara com pessoas que dizem coisas do seguinte tipo Nós cheguemos, nós comimos, nós dormimos, aí é dispôs e nós fomos embora. Será que isso não é uma outra língua? Afinal de contas, ela tem outro vocabulário, por exemplo, frosf, porva, balangá. Tem outra gramática, cheguemo, comimo. Isso não é uma forma padrão de um português fazer o pretérito dos verbos. E tem uma outra fonética também. Então, na verdade, o falar caipira pode ser, sim, considerado, e já é considerado, tecnicamente, pelos linguistas, como um dialeto dentro do Brasil. Bom, mas voltando à nossa questão do início. O pajubá é um dialeto ou não é? Não, gente. O pajubá não é um dialeto. Diferentemente do que foi apresentado na prova do ENEM, o pajubá é simplesmente uma gíria. Porque o pajubá nada mais é do que a própria língua portuguesa, apenas utilizando alguns termos específicos que são de uso exclusivo de uma determinada comunidade, de um determinado grupo social. Existem pessoas que chamam essas gírias de dialetos sociais. Mas isso está errado. Porque, como nós vimos, um dialeto é uma outra língua. As gírias, assim como também os vocabulários técnicos das profissões, como o caso do economês, do juridiquês, elas são mais propriamente chamadas de socioletos. Aliás, os jargões profissionais são um tipo particular de socioleto que recebe o nome de tecnoleto. Então, o economês e o juridiquês, por exemplo, são tecnoletos. As gírias, de um modo geral, como o linguajar dos marginais, o linguajar dos surfistas ou dos jovens, são socioletos, mas não dialetos. Então, o pajubá, diferentemente do que foi enunciado pela prova do Enem, não é um dialeto. É simplesmente um socioleto. Então é isso aí, gente. Não se esqueçam de curtir esse vídeo. Se gostaram, compartilhem com seus amigos. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ok? Tchau, até a próxima! Tchau, tchau, tchau!